A carreta pegou fogo na Fernão Dias, isso em São Sebastião da Bela Vista, mas foi uma informação, dá só uma olhada nisso aqui, põe no ar. O motorista que passava pela rodovia Fernão Dias registrou a carreta em chamas. Veja que o veículo é consumido pelo fogo. O caso aconteceu no trecho em São Sebastião da Bela Vista, no sentido Belo Horizonte. Veja o perigo no local. As chamas assustaram os motoristas que passavam no trecho. De acordo com a Arteres, concessionária que administra a pista, o fogo causou pelo menos 11 quilômetros de congestionamento. Ainda de acordo com a Arteres, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são apuradas. Muito bem, Camila, então demorou tempo a poder apagar essas chamas aí, o negócio foi feio. O Fernão Dias, você vai vendo, vai acompanhando aqui o Alterosa Alerta. Olha isso, dá cinco horas, viu, para poder apagar essas chamas aí, um perigo danado. Olha a altura, você vai vendo a altura das chamas da São Paulo-Bahia. Você vai acompanhando aqui o nosso jornal e você vai ver.